BISNAGAS KIDS Antes de começarmos essa historinha, se inscreva no canal e dê um joinha! Vergonha, de Fábio Gonçalves Ferreira, por BISNAGAS KIDS Sabe quando temos certeza de que fizemos uma besteira enorme? Que agimos de maneira errada, mas nem desculpas conseguimos pedir? Parece que diminuímos tanto, tanto, que nos sentimos como um grãozinho de feijão É como se o rosto estivesse pegando fogo de tão quente e ficamos vermelhos como um tomate Dá vontade de nos escondermos dentro das nossas roupas É assim que nos sentimos quando estamos com vergonha Quando ficamos muito bravos e brigamos com as pessoas que amamos E então percebemos que elas ficaram machucadas por dentro Dá uma vergonha gigante Vontade de sumir, de voltar no tempo e desfazer as besteiras que fizemos Mas nem sempre é assim Às vezes sentimos vergonha de falar com pessoas que não conhecemos Por exemplo, quando entramos em uma loja e temos que perguntar alguma coisa para o vendedor Parece que a voz não sai Ficamos assim feito bobos, ensaiando o que iremos dizer Ou ainda, quando na escola surge uma dúvida sobre alguma coisa e não temos coragem de perguntar à professora Que vergonha enorme Que vergonha enorme quando algumas pessoas tolas dão risadas de nossos erros Nos dá a impressão de que todas as pessoas do universo estão nos olhando e rindo de nós Credo Se a vergonha aparecer, é preciso aprender uma coisa importante Se fizemos algo de errado Temos que transformar essa vergonha em arrependimento E tentar consertar o erro Mas, se a vergonha é do tipo que não nos deixa falar com as pessoas É só respirar fundo e dar o primeiro passo Pode acreditar que, depois do primeiro passo, tudo fica mais fácil E a vergonha desaparece Assim como mágica E depois, até rimos de termos nos sentido Como um grãozinho vermelho De tão envergonhados Fim Esta história foi contada pelos Bisnagas Kids Galerinha, e não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu joinha Até a próxima!